Eu Tô Pensando Nela Eu Tô Pensando Nela Eu Tô Pensando Nela Eu Tô Pensando Nela O Som Dessa Guitarra Minha Inspiração É Nela O Som No Talo Eu Fico Aqui Parado Cheiro de Inagueres Dos Quarto Canto Do Quarto Eu Faço O Que? Pra Te Ter Meu Amor Por Você Sem Querer Apaixonei Desculpa Ele Não Foi A Tão Tensão Te Peço O Meu Perdão Mas Agora Só Consigo Lembrar Dos Momentos Bons Então Eu Tô Pensando Nela Olhando Na Janela Lembrando De Você Beitando Vem Cima De Mim Eu Tô Pensando Nela Olhando Na Janela Lembrando De Você Beitando Vem Cima De Mim Eu Tô Pensando Nela Olhando Na Janela Lembrando De Você Beitando Vem Cima De Mim Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri